Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e esse vídeo dessa vez eu ensino para vocês como ativar ou desativar o som do teclado de discagem, isso o teclado de fazer vibração, então tem como ativar ou desativar aqui o som, você vai vir em configurações, vai rolar para baixo, som e vibração, vai rolar para baixo novamente, configurações adicionais, e aqui ó, tom de vibração, o som do teclado de discagem, se ativou vai ter aquele som, se ativou não vai ter mais, e é isso, muito simples né, então te ajudei, pessoal do vídeo, deixa eu gostar aí, compartilhe, inscreva-se e marque-se em mim para não perder os meus vídeos, porque a galera de vocês está usando um incrível vídeo, então tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri